Amigos, eu estou registrando aqui na galha da árvore um macaco, não sei qual espécie é, aqui da Paranapiacaba. Vai bem devagar, Daniel. Estão escutando? Olha ele lá. Ah, Daniel, esse barulho é porque ele está estranhando nós, cara. Como nós estamos se aproximando, para, 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 para ver se ele não vai, vai embora. Não vai não, Daniel, não vai não, para aí que senão ele vai embora, calma aí. Dá um tempo, é. Estão vendo, pessoal? Ele é vermelho, né? Olha ela aqui. É, ele está dando um toque, não chega aqui, que aqui é meu território. Vai devagar, vai devagar, para, para. Em cima, pessoal, em cima da árvore. Vai devagar, vai mais devagar, vamos mais lento e devagar, senão ele vai embora. Para aí, Daniel, não vai não, porque ele está olhando, é para nós. Lembra que quando a gente estava indo, a gente escutou esse barulho? Ele só observou, né? É. Vou tentar dar um zoom para vocês. Olha ele lá. Está vendo, hein? Está dando um zoom para vocês. Aqui o zoom não está lento, não está lento. Não está lento, não está lento. Mas ele já não está gostando, hein, Marcão? Vamos sair fora. Vamos lá. Vamos seguir. Só está ele sozinho? Está. Sim, está mais corrido hoje. Está vendo, pessoal? Ali, bem na galha, ele fazia um barulho estranho, bem sentado. É um macaco, eu não sei qual a espécie. Aqui na mata atlântica, aqui na mata, aqui no Paranapiacaba, no vilarejo Paranapiacaba. Olha. Ele está bem olhando para nós, ó. Ele está bem olhando para nós. Olha como ele está olhando para nós. O que é o que é o que é o que é o que é?